O esportivo Mercedes-AMG GT Black Series já chegou no Brasil e todas as primeiras unidades já foram vendidas desde o anúncio em 2020. Um sucesso! A Mercedes-Benz iniciou as vendas do modelo Mercedes-Benz AMG GT Black Series no Brasil. As primeiras unidades do veículo começaram a desembarcar no Brasil no mês de junho e todas as unidades já foram vendidas desde o anúncio oficial do modelo em outubro de 2020. Na Mercedes-AMG, o termo Black Series é sinônimo de automóvel especial desde 2006. Puramente esportivo, com design expressivo e com a transparência da tecnologia mais consistente do automobilismo para a produção em série, os modelos dessa linha são raridades automotivas exclusivas e representam o luxo da marca. Além de toda a sua performance superior, produzido com volume extremamente limitado para todo o mundo, o modelo traz várias modificações em relação ao modelo GT de série. Entre essas mudanças estão a carroceria com novos elementos aerodinâmicos, difusor dianteiro exclusivo e um grande aerofólio traseiro ajustável, transmissão AMG DCT 7G, ajustada para maior torque e uso de fibra de carbono e alumínio em diversas áreas, tanto para o reforço estrutural como para redução de peso. E é embaixo do capô que está a principal modificação, o motor V8 4.0 litros, que equipa as demais ações AMG GT, passa de 585 cv para 730 cv e 800 Nm de torque. O modelo faz de 0 a 100 km em apenas 3,2 segundos e a velocidade máxima é de 325 km por hora. Esse incremento de potência e torque só é possível com o uso de tecnologias vindas às pistas dos sistemas de exaustão do novo virabrequim plano e maiores compressores de ar, entre outras modificações. Todas as unidades serão entregues por uma equipe de especialistas altamente treinados da própria marca, em data, hora e local definidos pelo cliente. Cada modelo Mercedes AMG GT Black Series é único. Cada unidade é produzida de acordo com os desejos do cliente. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br